Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui no GTA 5 E vamos fazer mais um vídeo de corrida acrobática Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês Dois mapas bem legais aí, beleza? Então eu espero que vocês curtam e é nóis Vamos lá galera, começando mais uma corrida aqui no canal Turbo Tunnel Eu to com o Thiago Augusto O Marviras, não sei se ele ta ai Marviras entrou na corrida? Eu acho que sim Eu não sei, porque o Marviras ele é bugado Ele fica parecendo offline, pra mim só vamos mano Eu vi que tem um turno gigante ali Com vários turbo Que o criador colocou na thumbnail E eu já vi que a gente vai subir Corrida é fantasma, porque o criador deixou bloqueado Num fantasma Eita pega Será que os criadores não estão conseguindo liberar Pra deixar ponta a ponta? Não, nada a ver, a gente ta fazendo corrida Os olhos do fantasma Que é bugado né Tipo, T20 mais rápido que o Tyrus velho Doideira Dá pega, parece que a gente ta numa baladinha mano Aí, não é bom acelerar né É deixar ainda a moral né Não, não sei né Não é nenhum salto ali Caraca, comecei agora a correr Tava comprando pra enderezar o vídeo ali Aí Caraca Mano, os carros velhos estão tudo passando Os novos velho Tem que voltar Os caras estão se jogando Caraca Eu acho que tem que voltar Eu não sei Eu vou voltar Acho que é isso mesmo Caraca, geral se jogou no mar Mano Olha o Augusto ali ó Mano, que doideira essa corrida velho Por que os caras se jogaram? Pô, tipo, o cara foi e eu fui junto com ele, tá ligado? Não, sai fora Não, se a gente vier por um caminho Eu vou voltar por esse caminho Ô Cara Que corrida rápida velho Já passei Ih Caraca, o Augusto tá todo cortado Peraí Mano, é por aqui mesmo? Aí, parece aquela pista de autorama, tá ligado? Que passa por baixo É É mesmo velho Caraca Tô ligado, tô ligado Nostalgia, cara Eu lembro quando eu era criança Eu queria muito essas pistas de autorama Era mó da hora isso aqui Aí, acho que eu vou pra segunda volta Caraca, os caras estão muito longe, velho Ah não, estão 4 segundos atrás Ai, velho Ai, velho Ô, Osiris Esse T20 tá mais rápido que esses carros novos, mano Da hora, velho Só que no speed test ele perde, né? Ele perde, perde É porque a gente tá no modo fantasma, né? Aí bugado Eita Mano, o cara colocou duas voltas só É curtinho, né? Sim, é rapidinho, né? É Ó lá o cara já vindo, velho Tá pega Que carro ele tá, Thiago? Sei lá, não dá pra ver aqui Eu acho que é X80 Não, é o 811 Caraca 811? Ai, ai Bifter? É, acho que é 811 Não, não É ETR1 ETR1? Ah, ah, ah Boa Ah, então ele tá de carro novo Ah, todo mundo passando Mano, isso aqui fosse padrão Ia ser mó baderna, velho Só tá a gente voltando Ia, mano Ó o Gusto aqui de novo Ó o Zé, ó É o Gusto Você pula o Gusto Eita, pega O que ele passou, velho? Oi? Ele passou na descida Tem um cara do seu lado Caraca Ele tá vindo quente ali, mano O cara tá pegando fogo Mano, só falta ele te passar Só falta mesmo Ele abriu muito Ele abriu muito Caraca, ele tá muito perto, velho Na curva ele não consegue, não Né, na curva ele não consegue Caraca Na curva ele não pega Na curva ele não pega a gente Ou pega Não, eu alcancei ele Mas porra, o tá muito rápido, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, mas treina a descida do tubo aqui Acelera Os curvos piscando Caraca, vocês tão me alcançando, mano Caraca, vai tá mó disputa aqui Meu Deus, que nervoso Ah, não Eu errei a curva Aí Uhul Aí, acertei Vai, 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 vai Já era, mulher Ele chegou perto, velho Ai, ai Que doideira, mano Ah, mano Que merda, velho Ele ficou na sua frente Muito perto, muito perto Olha esse Arthur Olha esse Arthur Caraca Galera Galera, eu vou abrir outro mapa Porque eu achei muito curto, mano Bora, galera Outra corrida fantasma, velho Os caras não colocam padrão, mano Dessa vez eu peguei o ETR1 Vamos ver se o ETR1 é o... Ah, é outro mapa É outro mapa Eu falei que ia chamar outro mapa, Thiago É outro mapa Tudo legal Vamos Bora Ó Eita, pega Seguro eu apertei pra trás Caraca, o All Ride All Ride All Ride Eita, mano Eu saí todo torto já Ai, eu preciso passar Mano, o cara de Osiris passou muito rápido por mim, velho Ah, Osiris é mamão com açúcar Mano, os caras fazem muito rápido Caraca O ETR1 desequilibrou muito, mano Pera Eu acho que o RS7B é bom Ele é meio robusto, né Meio gordinho Ele é bom Ele é gordinho, né Aê Bora, 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 bora Thiago passou de primeiro, hein O RS7B eu acho que é bom, né Pra eu ter conseguido passar Daí o pessoal de Osiris aqui A gente consegue passar na... Caraca, mano Eu passei muito rápido Eu passei de primeira também E tal Na hora que eu entrei nele O ETR1 Ele... Ele deslizou O meu deslizou Eu joguei pra cima Vai, 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 vai Oi, Thiago Como é que você conseguiu passar Esse bagulho de primeira? Que isso, Marvilas? Marvilas foi mal pro lado Ai, Diogo Partiu três, hein Parte três Caraca Caralhei todinho, véi Ah, não Eita, pega Os caras aqui da frente também deram Acho que eu consegui ganhar o quê? Não acabou não É duas voltas, viado Não, é uma? Ah, eu coloquei só uma É Tava duas voltas Eu tinha trocado alguns aqui na frente Tava de perto, né Tu tá em segundo Passei o cara agora Ai, 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 ai Ih Tô fazendo um all right, moleque Também tô Puta que pariu, velho Me lasquei aqui, velho Fiquei nervosinho Ai, 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 ai Caraca, esse bagulho é horrível Caraca, tem moto bom aqui É, Thiago Caiu o Cesar ganhou Caiu o Cesar 10,87,45 É, Thiago Parece que a vitória cantada antes não deu muito certo É, Thiago É, Thiago É o azar, é o azar Tá pega, mano Olha o tamanho desse U Tem mó pista de skate da pega, né Né? Ah, moleque Foi muito rápido isso aqui, viado Bom, galera O vídeo de cada um por aqui Vocês curtiram Deixa aí o gostei E adiciona um comentário aqui embaixo também Aqui no... Deixa o comentário maneiro Se vocês gostaram das corridinhas Eu trouxe duas corridas diferentes pra vocês Espero que vocês tenham curtido E o canal dos meus amigos Estão aqui embaixo Se inscrevam lá no canal deles E é nóis, galera Fui